Está no portal kvf.net, o link para a íntegra desse texto está nos stories, ok? Stories do Instagram, ou então se você digita aqui, ó, da idade da pedra à idade da consciência na graça, copia aqui e cola lá no portal que você vai achar o texto completo. Quando Paulo se referiu aos de Israel como, aspas, tendo zelo de Deus, porém sem entendimento, fecha aspas, ele falava de gente de bom coração, mas que não discerniu o bem. E é desse tipo de gente que, na maioria das vezes, a religião está lotada. Gente que, em razão de uma fé pedrada pela lei, pela moral, pela justiça própria, pelo dever de ser inflexível e sem amor em nome da verdade, se tornou gente da impiedade, mesmo não sendo má. Paulo nos ensina que o verdadeiro amor por Deus é fruto de um entendimento e que esse entendimento é o da graça de Deus, pois é somente na graça que a justiça de Deus se revela como amor, o qual é maior que tudo. Olha que coisa maravilhosa, Caião! Pois é, esse pessoal que tem zelo de Deus, e por causa desses zelos sem entendimento, acabam fazendo um monte de coisas más e perversas, embora elas próprias não sejam. É gente que vive num conflito, conflito, praticando o zelo, que eles chamam de zelo de Deus, sem entendimento, e fazendo coisas que a consciência delas não aprova, mas elas fazem em nome de Deus, contra o próximo, mas sofrendo, porque o coração delas não é mau. E assim tem uma multidão de gente sofrendo, fazendo em nome de Deus o que Deus não pede, mas elas fazem por zelo, sem entendimento, entram num estado grande de sofrimento, porque magoam e machucam com seu comportamento pseudo, zeloso, machucam filhos, machucam pessoas queridas, e tratam essas pessoas com perversidade, até em nome da fé, sendo que elas próprias não são más, e por isso sofrem tanto. Tem gente sofrendo muito para praticar as coisas que pratica em nome da religião, em nome dos dogmas, dos usos, costumes, tradições e ensinos, praticando isso contra os filhos, contra a família, contra o próximo, coisas que são perversas, e o indivíduo entra numa angústia enorme, porque ele mesmo não é mau. Por isso sofre tanto para poder praticar essas piedades carregadas de maldade, que muitos deles se sentem obrigados a praticar.